Quando começar com os treinos intervalados? Pergunta da Kenyansan. Kenyansan? Kenyansan? É agora mesmo, Kenyansan. Os treinos intervalados, ele é um dos pontos principais, assim, dos treinos dos iniciantes, justamente pela curta distância, né? Então, você dá um estímulo forte para uma recuperação, para não botar a pessoa desgastando ali durante muito tempo, porque ela não está preparada para aquilo. Então, você dá um estímulo mais forte, ela recupera, até que ela consiga manter esse ritmo contínuo por mais tempo. Então, com certeza, os treinos intervalados, os treinos iniciantes, eles são fundamentais justamente por serem mais curtos, mais intensos. Beleza, e até mesmo o estímulo variado que você vai dar para o seu organismo, e a gente pode falar de iniciantes, até mesmo os bem iniciantes, né? A galera que caminha. Você caminhar e correr, isso, corre um poste, caminha dois postes, fazer um treino intervalado para você ir aos poucos e se adaptando, gerando essa ação no seu organismo, essa melhora do seu condicionamento, o ajuste da sua forma de correr. Isso tudo pode ser feito com base em treinos intervalados. Sem falar no próprio ritmo, os nossos treinos intervalados de alta intensidade, né? São muito bons também, são indicados para todo mundo, mas o principal disso tudo, de um iniciante em treinos intervalados, porque os treinos intervalados podem ser de vários modelos, tá? A gente sabe a intensidade, ou seja, quem é você? Que tipo de iniciante é você? Qual vai ser a intensidade desse seu estímulo forte, ou do estímulo muito forte? Então, essa avaliação inicial, ela é essencial, tá bom? Então, essa batallação inicial, ela é um time de correr,